Bom, agora é música. Só que esta música, ela vem de fora. Vem de fora porque o Patrick já ensinou samba, já ensinou um monte de coisa e agora partiu para o caribenho, está no ritmo caribenho. Entrou na onda. Patrick, por que você entrou na onda caribenho? Eu tive um período fora do Brasil e as coisas aqui acontecem dessa forma, infelizmente. Como a lambada veio da França, apesar de ser nossa, veio da França para estourar aqui. Então, no período em que eu estava morando na Europa, todos os países europeus e nos Estados Unidos estavam desenvolvendo os ritmos latinos. Como a salsa, merengue, mambo, cúmbia e outros ritmos mais. Então, ao chegar, que tem dois anos e só voltar ao Brasil, o que acontece? Eu peguei o meu ICB, as minhas filhas e comecei a peregrinar com essa luta de desenvolver um trabalho que estava bem próximo a gente, mas que, na realidade, estava afastado porque há um certo preconceito no Brasil de alguns ritmos Centro-América ou de países sul-americanos, como Venezuela, Colômbia, e um pouco mais afastado como Cuba, Porto Rico, de deixar desenvolver essa coisa aqui. Mas, a partir do momento que ela veio de fora, foram abertas as portas e a gente passou a desenvolver esse trabalho aqui no Brasil. Você já fez alguns trabalhos em novelas? Em várias novelas, é. E tem algumas aí? Perigosa dos Peruas, eu fiz a coreografia Sexapil, trabalhei durante quatro anos como bailarino e ator nos Trapalhões. Você fez filmes também? Filmes como Kickbox 3, um filme espanhol, La Danza Espanhola, tive uma participação no filme Lambada. Como é que está o mambo? Porque falam-se em muita coisa e no mambo não. E eu sei que você é mestre no mambo. Sim. O mambo está... Veja bem, os ritmos caribenhos, ele envolve salsa, merengue, cúmbia, mambo, que é a parte mais frenética do ritmo latino, na realidade. É como se fosse o nosso samba... Então, mostra pra gente o mambo. Mostra aí. Eu e o Adriano vamos mostrar pra vocês aqui um pouquinho disso. Bem, vamos ver o mambo. Vamos ver o mambo. Vamos ver o mambo. Vamos ver o mambo. Tchau, tchau. 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 Você é empregado na casa para ensinar a sua vida. Exatamente. Você chega lá, eu recepciono a pessoa, trabalho como Relações Públicas, ensino o Caminho das Pedras. Tem uma orquestra, um DJ Panamém e todo mundo ali. Agora, qual é a diferença? Eu estive vendo alguma coisa que você escreveu, que existe uma diferença da salsa para a lambada muito grande. Eu queria saber qual é essa diferença. Veja bem, a salsa, o ritmo latino, é um trabalho de perna intenso, muito grande. E quando você faz uma colocação com os ombros, é uma coisa dirigida, é uma coisa coordenada. A lambada não. Você usa durante todo o tempo um movimento incessante, de repente, com os ombros, perna e cintura, muita cintura. Entendeu? Então, há uma diferença. Inclusive, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, porque essa é uma das bandeiras, de repente, o povo brasileiro são pessoas que desenvolvem muito bem através da dança. Agora, aqui é superimportante que a gente carrega uma bandeira e poder mostrar para as pessoas, na realidade, qual é o ritmo que você está dançando. Entendeu? Porque acontece que, às vezes, as pessoas estilizam um pouco mais e acabam misturando um pouco os canais relacionados a uma coisa e uma outra dança. Então, uma das coisas que a gente preza mais, justamente, em mostrar para os alunos, para as pessoas da companhia, é justamente essa diferença que existe entre um ritmo e o outro. Patrícia, qual é o tempo que um aluno leva para aprender alguma coisa e não pagar mico numa boate? Olha só, Patrícia, é uma coisa, eu acho que relacionada a pagar um mico, você diz que é relacionada a que é dançar bem a coisa. Eu acho que eu acredito que dos três a seis meses, a pessoa está dançando bem. Qual é o tempo de carreira que você tem? Doze anos. Com doze anos, você vai... Igual a ele, você não está tendo um velhamento. Você resolveu o seu problema, viu? Doze anos, daqui a dois anos você está dançando bem. Eu posso dançar dez por cento, você está cheio de... Diet dance? Sim. Como é que foi isso? Na época de 90, 84... E aí, rapaz, initiative... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E através de uma forma prazerosa, você desenvolvia essa dança e tinha um emagrecimento com uma coisa dirigida, uma forma dirigida. Você hoje dá aula em alguma academia? Sim, dou aula em Copacabana, na equipe 1, na nossa área de Copacabana 702. Dou aula em Ipanema, na Vespão de Pirajá, com o Simpum, que é na Esporte Connect. E dou aula na Gaia, que é um centro de dança ancestrais, com vários ritmos latinos e de todos os países, que é na Barra da Tijuca. E descansa que horas? E trabalha à noite, né? Hoje em dia tá meio difícil. E onde você dá na Barra? No centro de dança ancestrais, na Avenida das Américas 3939. Eu tô interessado. Já interessou. Já interessou, vai pra perto de casa, daqui a 12 anos... Espanada da Barra, realmente o centro é muito legal, ar-condicionado, porque, inclusive, eu queria que eu colocasse aqui agora, porque nós vamos começar a buscar um trabalho um pouco mais pro lado do subúrbio, porque as pessoas falam, ah, não, mas só tem curso na Zona Sul, ou alguma coisa, mas é porque o trabalho tá muito intenso aqui agora, a procura tá muito grande, com a novela, com isso tudo, e... Você, além dessas atividades e tal, você, na Ritmo, você recebe da Ritmo. E a Ritmo cobra no coberto essa sua participação? Já tá intuído. A pessoa pagou, entrou, pagou, e já tá intuído no preço, não é uma coisa extra, tem direito a aula. E agora a gente tá desenvolvendo também na Greenwich Village, na Barra da Tijuca, durante o período a gente fez no Cabaré Calesa, aos domingos eu faço na Savage, que é na Lagoa, entendeu? Então, o campo tá abrindo bastante, tem bastante lugar pra você... Agora eu queria ver um pouquinho de lambar, de salsa. Sim. Salsa, porque é uma coisa... Agora a gente vai passar um outro que a gente passou, de repente, pra vocês, pra todos os espectadores, de uma forma separada, e agora nós vamos fazer um desenvolvimento, juntos, entendeu? Eu queria, até antes de desenvolver... Ah, o telefone, eu queria... Sim, o telefone para contato é 267-021-267-1809, na qual você vai ter conhecimento de todos os centros de dança, onde nós estamos desenvolvendo. 267-1809. E queria agradecer, desde já, a oportunidade de estar aqui, e para todos os meus alunos e todas as pessoas da minha companhia de dança, desejar 1997, repleto de felicidade, saúde, paz, com bastante balanço, salsa, merengue, mambo. Nós vamos agora apresentar um pouquinho de salsa pra vocês. Então, vamos lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL